E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que é lugar Então tá lutando tá correndo Aí o cruzamento do Matos O toque do Allan Kardec GOOOOOOOL Allan Kardec Do Vasco Exato Com a jogada Matoson pela esquerda O cruzamento Cai no pé do Allan Kardec O centroavante toca de primeira Pro fundo do gol E o time do Palmeiras tenta com o Denilson Bela jogada, girou bonito, tocou pro Helder Granja Chegou, faz o cruzamento, passou pelo Roberto Foi um empate GOOOOOOOL Jefferson Do Palmeiras Linda jogada do Denilson Um drible Alá Zidane O Denilson vai dizer que é alá Denilson Evidentemente O cruzamento do Helder Granja A bola passou pelo Roberto Jefferson O Alex Teixeira Tocou a bola atrás Vai bater pro gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL O gol do Matheus Na jogada do Alex Teixeira A bola ajeitada pelo Vitor GOOOOOOOL De Pequim com a presença do Brasileiro Cesar Cielo Se estica tudo ali o Léo Lima outra vez ajudando a defesa GOOOOOOOL Juiz tá dando pênalti Primeiras chances como titular Partiu Matheuson Pé esquerdo na bola Parou, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Matheuson GOOOOOOOL 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 Aumenta a vantagem do Vasco na cobrança de pênalti Matheuson Joga a bola no canto direito do goleiro Bruno Caio pro canto esquerdo Pro fundo do gol Michael Suel levantou pro ThiAAAGO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da palmeiras E que lindo gol do Thiago Cunha A bola vem de primeira do Michael Suel Ele acerta um giro belíssimo Olha só a bola do Michael Suel Olha o giro do Thiago de esquerda Inapelável para o Roberto 33 minutos por outro ângulo Trabalha o Michael Suel a bola na medida E olha o giro no ar, que beleza de gol 1 para o Palmeiras, Thiago Cunha, 0 para o Vasco Que gol fez o Thiago Cunha, hein Caio? Olha o lançamento do Michael Suel já tinha sido bonito Agora a finalidade... Domingo à tarde, o Botafogo que hoje está no G4 Vem aqui a São Paulo para enfrentar a Portuguesa Que está na última posição O líder Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense em Curitiba E olha o Kleber, ganhou a jogada pela ponta esquerda Fez o cruzamento, Roberto Denilson Gol! Do Palmeiras Denilson, número 19 Jogadores do Vasco ficaram reclamando de falta do Kleber nesse lance O Kleber ganhou a jogada O Roberto falha laborosamente E Denilson manda para o fundo da rede Kleber no marquinho Ganhou o Kleber Fora do Roberto Gol do Denilson Vamos começar pelo Zé Roberto Reit Foi falta, Reit? Olha, a minha impressão é que o jogador do Palmeiras No momento em que tenta o ombro a ombro Joga o braço esticado e empurra o adversário O Rodrigo Antônio Gilmar apertou e ganhou Aí tocou no Maurício Kleber Evandro passa pela esquerda E já recebe o Evandro Muita movimentação dos leves atacantes do Palmeiras nesse instante Evandro clarinhou, levou para o pé direito Quem sabe agora o chute Dominou Olha o Thiago, meteu! Gol! 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 Do Verdão! Thiago Cunha de novo Foi comemorar o enorme distintivo do Palmeiras ali atrás do gol Faz o segundo dele no jogo Dominou levando para o pé esquerdo que é o gol Mantou a bomba no ângulo superior direito do Roberto O Evandro tentou ganhar o chute do gol Mas o Thiago interceptou o chute dele E acertou um mais bonito Preciso A microcâmera mostra Inapelável para o Roberto 3 a 0 para o Palmeiras Aos 39, 40 Agora o segundo do Thiago Cunha E aí Caio E a função do centro 2.200 metros acima do Livro do Mar Vamos ver essa bola que vem para o ar O desvio A bola bem perigosa Ali como o homem Mais perto da barreira Vem o levantamento Para a área peruana O goleiro solto O Vegas ainda conseguiu se recuperar Vai o Flores Lá vai ele Perna esquerda Levantou O desvio Tem a chance do gol O Anca A bola não entra Leo Lima Manda a bola para longe Leo Lima ajudando Tem o levantamento Fechadinho Desvio E acabou bloqueando E foi o Garcia Olha aí a liberdade Para receber essa bola O levantamento Gladstone de cabeça E a bola passou perto Tem o levantamento Para o desvio E a bola passa Com o Botafogo está perdendo Lançamento Está valendo Posição legal A tentativa por cobertura Lene duas vezes Pesa a defesa A postura do Palmeiras Desde o início do jogo Tornou o jogo difícil Mas ainda dava Vamos ver Diego Souza Tocou para o Jumar Dentro da área Se livrou do zagueiro Da água Bateu para o gol Gol O do Palmeiras Jumar Camisa número 13 44 minutos Do segundo tempo Driblou a água O campo encharcado Driblou a marcação Bateu cruzado Um belo gol De Jumar Um Para o Palmeiras Zero Para o esporte Ancara Autoriza o juiz Léo Lima Partiu Bateu No capricho No travessão Na linha No travessão De novo Não entrou A bola do Thiago Cunha Os jogadores do Palmeiras Pedem o gol Na cobrança do Léo Vamos ver No travessão Tive a impressão De que bateu Dentro do gol No momento da cobrança Eu tive essa impressão Vamos ver Com muita atenção Agora Dentro do gol Gol do Palmeiras A bola entrou A impressão Que eu tive Luiz Que a bola Ultrapassou a linha Totalmente também Passamos dos 30 No primeiro tempo Diego Souza Bateu a falta No canto Torrico faz a defesa Pavlovich Ótima bola Para o Alce Marcos Marcos Sensacional Salvando o Palmeiras Cara a cara Com o Alce Léo Lima Passa bem no primeiro lance Topou Michael Suel Evandro Bateu para o gol Defendeu Torrico Na sobra O chute por cima Evandro finalizando Duas vezes Entrou Querendo o jogo Evandro Léo Lima Escorrega Se reequilibra Chama Diego Souza Na entrada da área Pode bater para o gol Diego Bateu de pico Torrico Fez a defesa O chute de primeira Pênalti Pênalti A bola foi tirada Com a mão Segundo trio O auxiliar Deu o pênalti Quem deu o pênalti Foi auxiliar Lembra a cobrança Diego Souza Diego contra Torrico Diego bateu o pênalti Com paradinha Gol Vai voltar Vai voltar A cobrança E dá amarelo E dá amarelo Para Diego Souza Não entendeu Como uma jogada Debochada Do Diego Souza Esse é o problema Do futebol Autoriza o juiz Diego Souza Bateu o pênalti Defendeu Torrico Defendeu Torrico Esse escudeiro Dominou dentro Da grande área Bateu para o gol Gol É do Argentinos Juniors Escudeiro Escudeiro Faz o gol Do time argentino Recebendo pela esquerda E batendo cruzado Escudeiro faz Zero Palmeiras Um Argentinos Evandro tem a bola dominada Lindo drible Agora houve Agora houve falta Derrubado Evandro É falta A favor do Palmeiras Vermelho Para Evandro Expulso Evandro Já temos 43 A falta Era a favor Do Palmeiras Vamos ver O que fez o Evandro Deu um empurrão Tudo O time argentino Queria Dias Messier Recalde Dias Gladstone Fez falta Sem bola Vermelho Expulso Gladstone É outro É outro que está Totalmente Estemperado Foi com tudo Em cima do jogador Do argentino Juniors Acertou E está muito Bem Expulso Para cobrar Vai ela para dentro Da área Desvio Gol Do argentino Juniors Também no começo De jogo O cruzamento A bola fechada Perto ali Da primeira trave Scott Toca de cabeça Para o fundo Do gol Zagueiro Scott Foi a área Tocou de cabeça Abre o placar Faz o primeiro gol Do jogo O primeiro gol Do Scott Na Copa Sul-Americana Esse E na sequência O gol Pavlovich Pavlovich Faz o gol A televisão argentina Mostrava A exaustão O replay Do lance Do Léo Lima Na contra Carga No contra-golpe Quando a TV Vai para a imagem Ao vivo Já vai para a bola No fundo do gol O massagista Comemora O Gorocito Lá ao fundo Festeja Pavlovich Número 9 Fica sempre a esperança De que exatamente A recuperação Vai nos mostrar O cruzamento Da direita O toque de cabeça A marcação Onde do gol No contra-golpe Onde está Onde está Onde está Onde está